Música 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 uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Lá galeraUNR não 이야 relativamenteael vai chinar o sexco essa porra Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa viel 여기에 Aaaaah vai cagar vai cagar sem interação Kond vinte e pular Um afonista burro Burro pra caralho Vamos lá galera Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês Esse vídeo aqui Vai ser um dos Vídeos que eu mais vou gostar de fazer Desde que eu criei o canal A minha câmera ficou até Torta aí, mas não dá nada Vamos lá, antes de mais nada Seguinte galera Mais uma vez Vou reforçar aqui Cara, não comento em live de canais sonistas Não comento em canais sonistas Nunca comentei em live alguma Nunca vou comentar E vocês fiquem espertos Com os perfis Fakes que estão rolando aí Meu internet afora aí Então hoje a gente vai falar de duas coisas Da RDNA Do Playstation 5 Das ameaças de cancelamento Que eu venho sofrendo Ameaça de cancelamento Tem que ser muito Tem que ser muito fracassado Pra chegar num canal Que não tem ainda 4 mil inscritos E ameaçar de cancelar Tem que ser muito fracassado Pra abrir uma live E ameaçar de cancelar um canal de 4 mil No qual vocês estão atacando É vocês que estão me atacando Eu estou me defendendo Estou mostrando os ataques Mas vamos lá galera O que está rolando aí Não se esqueçam Não se esqueçam De que eu não comento Nunca comentei E jamais vou comentar em qualquer live De canal sonista Jamais Galera Vocês estão acompanhando Um tempo aí Que a grande maioria Dos meus vídeos Eu chego aqui E falo o que O canal é criado pra isso Inclusive Foi feito pra isso Pra bater no Playstation Pra mostrar as políticas Anticonsumidor Dessa bosta Dessa empresa Que é a Sony Então a gente vem Nesses meses Que já tem o canal aí A gente vem mostrando Só merda Só porcaria Atrás de porcaria Que a Sony está fazendo Mas o sonista Não quer aceitar Não quer aceitar Isso de maneira nenhuma E uma das coisas Que a gente fala muito Aqui no canal É a respeito Do tão merda Tão capado Tão cagado Que é o Playstation 5 E a gente bateu Muito na tecla Sobre a RDNA Que no Playstation É capada É cagada E não é uma RDNA 2 De fato Não é Então a gente vem aqui Várias vezes Falando Não tem todos os recursos Um próprio engenheiro Da Sony Falou lá Um dia estava falando Pegou ali os números Inclusive E falou O negócio é o seguinte A AMD aqui Tem esses recursos aqui No Xbox tem isso aqui Aqui não tem O próprio engenheiro da Sony Chegou a inventar Uma RDNA De 1.5 Lá Inventaram Uma RDNA Lá Pra tentar Dizer que o Playstation 5 Ia bater De frente Porque o que acontece Galera A RDNA É crucial É sim O console Pra estar Na nova geração Pra ser um console De nova geração Tem que ter RDNA Fuma Tem que ter RDNA Com todos os recursos Tem que ter RDNA 2 Coisa que a gente Falou mil vezes Aqui no canal Mil vezes Tá aqui em todos Meus vídeos Eu falo de RDNA Inclusive canais Bosta de sonista Fizeram live Dizendo Ah o cara só fala De RDNA De SSD De Teraflop Sim mas né Tudo que tá cagado No Playstation Tudo que tá cagado Nessa porra Nós vamos falar aqui Os arrobados Não se assusta cara Não se assusta Tá com medo? Mas vamos lá Então a gente falou Porra essa porra Tá fudido O Playstation Tá cagado Isso aí não tem RDNA full Tá lá o próprio Engenheiro falou É uma RDNA 1.5 Inventou uma RDNA Não tem O console Pra de fato Tá na nova geração Pra de fato Fazer Jus a nova geração O mínimo É ter uma RDNA Full Uma RDNA 2 E aí nesse tempo todo Vários outros canais Falavam a mesma coisa Principalmente os canais Xbox né A mídia não vai falar Vocês não vão ver isso Na mídia jamais Pondo em dúvida Né A RDNA do Playstation Porque o Playstation Vocês lembram que Até o último segundo Esse console A Sony Demorou até o último segundo Pra apresentar esse console Porque tava cagado E saiu cagado Então cara Aonde eu quero chegar Tanto a gente falou Tanto a gente disse E é óbvio É óbvio Sonistinha Bu Que eu vou falar aqui Que não tem RDNA full É óbvio Que eu vou falar Que o SSD É capado 640 e poucos giras É óbvio Que eu vou falar Dos 9 Teraflops Se não menos Se não menos Pelas notícias Que eu tô vendo aí O Playstation 5 Não tem nem 9 Teraflops Galera Esperem pra vocês Verem isso aí Então chegou o ponto De um especialista Um tal de Fritz Nós estamos aí Vários Fritz Aí Tá sendo noticiado Agora aí Teve que um cara Um especialista lá Em examinar coisas Com raios infravermelhos Ele realmente tirou O GPU CPU Do Playstation 5 Lá E foi analisar Foi analisar Pra ver Tem ou não tem RDNA full Aqui nessa bosta Aqui E qual é A notícia Que a gente recebeu Qual é a surpresa Não tem Não tem cara Eu tanto falei Aqui não tem Eu tanto falei Que o console Não tem retro Não tem RDNA full O SSD é capado 12 Teraflops Quem tem o Xbox Series X O Playstation Tem 8 Alguma coisa Talvez 9 Modo Boost Lá vai a 10 Talvez com overclock O funcionamento disso A gente não viu ainda O SSD ali A gente dá muito menos Só vê merda Do lado da Sony E a gente vem mostrando A gente vem avisando Sony Stain Tá mamando demais Sony Stain Olha o que vai acontecer Essa porra Não é RDNA O cara foi lá Examinou Visualmente Já tá faltando Componente Nessa RDNA deles Visualmente O bagulho O chip já tá zoado Visualmente Na análise profunda Infravermelha Seja lá o que for O especialista Reparou que sim Falta Não tem RDNA A Sony não vai falar Isso aí pra você Sony Stain A Sony vai tentar Reemendar isso Daí a mídia Então galera Muito menos Então esse Fritz Que eu tava vendo A live do Duff Ainda falou O Dr. Fritz O Dr. Fritz Foi lá e comprovou Essa porra Que abriu o console Desmontou Examinou O chip Examinou A GPU CPU A porra Não tem RDNA full Justamente O que a gente Já tinha dito E justamente O que o próprio Engenheiro da Sony Já tinha dito Tinha falado lá Ó mano Tava preparando a galera Ó mano Bagulho é zoado Bagulho é capado Aqui A gente não pode Chegar aqui e dizer Então o Xbox Xbox Series X Tá aí há tempo Já Todo mundo já sabe As configurações Há tempo Todo mundo sabe O que tem O que não tem Há muito tempo Passou e ficou Adiando Adiando E agora Vocês vão começar A ver A merda Que esse console É O console Pra começar Galera Pra começar Pra começar Essa porra aí Vamos falar De homem pra outra O Playstation 5 Cara Não é console De nova geração É o Playstation 4 Cara Um pouquinho melhorado Assim como o Playstation 4 O Pro Na geração dele Não fez o 4K Não fez o 4K nativo Morreu o console Sem saber O que é o 4K nativo Dessa porra Não sabe Não estou dizendo Isso aqui Todo santo dia Estou dizendo Isso aqui Não tem DNA full Não tem Aí vai um arrombado Lá no 16 bytes Vamos falar Desse arrombado Vai lá e faz uma live Ai só fala De Ré e DNA Só fala De Teraflop Só fala De SSD Só fala De retrocompatibilidade Tá Quer que fale De que Ai só fala De Game Pass Quer que fale De que Tá tudo Cagado No Playstation Nós vamos Ter que falar Disso Não quer ouvir Já que a mídia Já que vocês Não tem a mídia Para informar Vocês Que a mídia Passa o pano O Playstation Passou Pode me assistir Cara Aqui vocês Não tem informação No console De vocês Também A gente fala Tudo o que tem De bom No Xbox Que é o melhor O console Mais poderoso 12 Teraflops RDNA full SSD de 1 Tera Retrocompatibilidade Xcloud Retrocompatibilidade full Então mano Eu estou muito empolgado Nesse vídeo Porque justo aquilo Que eu estou falando Em todos os meus vídeos E que os sonistas Que não sabem Porra nenhuma Tentam rebater Sem argumentos Tá aí cara Teve que um especialista Não é eu que estou dizendo É um especialista Que foi lá Usou Das últimas Da última palavra Em tecnologia Lá para analisar E viu Que o Playstation 5 Não tem A RDNA full Logo isso Reflete em que galera Jogos da Next Gen Da nova geração Vão rodar pior ali Porque não vão conseguir Nem fazer De fato Um Ray Trace Que preste Nem o Ray Trace E quanto o Series S O Series S Tem RDNA full Tem que competir Com o Series S Bem faz vocês Bem faz a mídia A comparar o Playstation 5 Com o Series S E ainda está perdendo Porque nem a RDNA Consegue bater Vocês estão entendendo isso O Playstation 5 Ele compete Na minha opinião Talvez nem com o Series S O Playstation 5 Não é um console Next Gen Não é Não tem RDNA Nessa porra Aí os caras Querem me cancelar Aumentar nesse assunto Os caras querem me cancelar Por causa disso Eu chego aqui Boto a cara tapa E boto os caras Para mamar Com fatos Com verdade Não tem Estão fodidos O Playstation 5 Compete De fato Com o One X É o One X É um console De nova geração Questão de terafóbicos Estão ali Um próximo ao outro É obviamente Que a arquitetura É diferente Mas cara Questão de poder Vai ter que ser isso aí Vai ter que competir No máximo Exagerando Com o Series S No máximo Exagerando Com Vai competir Com o Series S Vocês lembram Que na época Do Playstation 4 Colocavam na caixa 4K Tiveram que tirar depois É uma mentira Uma porra De uma mentira É o marketing Mentiroso Da Sony A Sony faz isso A Sony enfia No rabo Do sonista É mentira É enganação Paga por reviews Não tem um serviço Que preste Não tem retrocompatibilidade Não tem RDNA full SSD acapado Teraflops Não existe Tudo fudido Tudo fudido A gente tem que aturar Agora Aí no Playstation 5 Na caixinha lá Daquela bosta Aquele console bizarro Feito com plástico De garrafa peste Bagulho é Bagulho é reciclado Essa porra aí É console velho Porra Console com tecnologia Antiga Feito com porra De uma garrafa peste Aquela porra Daquele controle Dando zoeira Toda hora O controle Cheio de drift Todo cagado Todo doado Sem opção Não tem como botar Uma pila Não tem porra nenhuma Bagulho dura duas horas A bateria Quebra nas mãos dos caras Pode soprar essa merda aí Só para o Playstation 5 Até virar A porra da RDNA 2 Mano Assopra aí Assopra Isso é pra vocês aprender Cara A gente vem aqui A gente bota a cara A tapa E a gente fala E a gente fala a real Mano Aqui não tem mentira Aqui é a real Não tem RDNA full Nessa merda Não tem nem RDNA 2 Nessa porra Do Playstation 5 Cara Não tem Não existe O bagulho Não tem Entendeu agora Não tem Aí botava 8K Na caixa do Playstation 5 8K Que porra é essa As próprias casas Bahia Você já está vendo Joga os seus jogos Em 8K Eu botei no Twitter Lava a comunidade do canal Porra mano A mídia carrega Esses caras Nas costas Nem a mídia Carregando A Sony consegue Fazer algo Para o próprio jogador Cara a gente não precisa Se preocupar aqui Com o marketing A mídia mente Para nós A mídia ajuda A nós a enganar Esse campada Dessa massa casual Manipulável Inclusive por mim Eu manipulo vocês Seus burros Seus otários Eu lanço um bagulho Lá eu já sei Que vocês vão falar De mim Eu já sei Escai tudo Quanto é bait Imagina a mídia Manipulando vocês São otários Estão comprando merda Estão pagando o caro Numa bosta Falando em Next Gen O que o sonista Quer falar em Next Gen Que Ray Tracing Que isso cara O Ray Tracing Ele é capado Não existe Teve várias comparações Obviamente que O dev kit Do Playstation 5 Foi enviado antes Mas a Microsoft Fez o certo Vamos esperar aqui Para fazer o bagulho full A Sony foi lá Cagou Não tinha tecnologia Para fazer realmente O console Next Gen Daí o reflexo Vai um especialista Vou colocar na aba Comunidade do canal Vou colocar no Twitter Já um monte de galera Já falou Vai lá e mostra Olha aqui Bagulho não tem RDNA Nessa merda Não tem RDNA 2 O próprio engenheiro Da Sony Já tinha falado isso A público Inventou uma RDNA 1.5 Foi a chacota Assim como o sonista É a chacota Da internet É a chacota Sonista É a chacota geral Todo mundo zoa os caras Os caras andam na rua De cabeça gástica Sonista passa por mim Aqui mano Os que me conhecem Eles vão para o outro lado Da rua De vergonha Não é de medo É de vergonha Porque eu passo Eu passo indorrizada Da cara deles Eles não podem fazer nada Contra a mim Mano eu passo Várias vezes por sonista Aqui Que tão puto Com o canal Eles mudam de calçada Eles mudam Eles me olham Porra lá vem o Mario Sinal Olha o cara vai ser ré Em mim mano O cara vai dar Eu passo indorrizada Na cara deles Cara não tem como rebater Não tem Então a porra Da RDNA do Playstation 5 Foi analisada Com raios infravermelhos Por um especialista E comprovou o que? Comprovou a porra Do que a gente vem falando Todo santo dia Aqui mano Nos vídeos O bagulho é zoado O bagulho é capado A gente tem que rir Nesses otários do sonista Tudo dá errado Para o sonista Tudo é jogo DLC A 300 conto É jogo velho 2009 Vou bater nessa tecla A 350 RDNA Cagada SSD Flopado Bagulho com 400 600 e poucos gigas Não tem um tera Que nem do Series X Aí tem que comparar Com o ONS mesmo Aliás Comparar com o Series X Se bober até o ONS Se comparar Tem que comparar É com o Series X mesmo Compara com o Series X Porque não tem Eu já disse isso Várias vezes aqui galera Eu já falei para vocês Não dá para comparar O Playstation 5 Com o Series X Não existe como Não dá galera Não tem como Como comparar Algo que está lá no topo Um bagulho que está Abaixo do chão Não dá Puta que pariu Isso é para vocês Aprender seus arrombados Estou rindo Estou zoando Estou humilhando vocês aqui Com o que eu já venho falando Há tempos aqui Para vocês aprenderem O que sobrou para vocês É o cancelamento Que nós vamos entrar No assunto agora Já ri tanto desses otários Hoje mano Tanto desses otários Seguinte galera Então a gente já sabe Que o Playstation 5 Não é um console Não é um console next gen Não tem recursos Para realmente Ser considerado Um console next gen Não vai rodar Jogos next gen Com todos os recursos Da RDNA Porque não tem RDNA 2 Não tem RDNA full Não existe dentro Até tem um tal De Infinity Caché É o Infinity Caché Se não me engano Eu estava lendo agora Pouco isso Não existe no Playstation 5 Não existe essa tecnologia De fato no Playstation 5 Está faltando Está capado Está cagado Assim como sempre foi O Playstation 5 Ficou capado Porra É para vocês aprender Quando vocês virem Que eles irem bater de frente Comigo No que eu estou falando Pensem antes Corram atrás da notícia Porque a mídia Não vai passar isso aí Muito menos a Sony Ou a Sony Não vai passar isso aí Muito menos a mídia Vocês são enganados Chacoteados Dia e noite Pela própria Sony E eu pego Essa onda E a Sony É minha melhor parceira De flame Aí galera A gente vai entrar Na questão dos cancelamentos O que está acontecendo aí Eu venho aqui E faço essa zoeira Que eu estou fazendo Mas com fatos Bota esses otários Para mamar Mostra para eles Que eles não sabem Porra nenhuma Não jogam Porra nenhuma De videogame Não compram Porra nenhuma De exclusivos Está aí os números A gente prova Com números Não compre Está lá os jogos Mais baixados Jogos mais vendidos Nunca é Os jogos da própria Sony Nunca são exclusivos São só multi Muitos dos sonistas Estão no Playstation 4 Até no Playstation 3 Muitos estão no Playstation 3 Ainda Nem Playstation 4 tem Então o que acontece Isso aí está gerando Uma raiva dessa galera E eles já tentaram de tudo Começou pelo Sem Pregas Me difamando Me atacando Me stalkeando Me falando da minha mãe Do meu pai Da minha casa Na minha condição social Condição física Financeira Beleza Meu assunto com ele É assunto grave E é bem grave mesmo E cada vez Está se piorando mais Está dando trabalho Está dando Mas cada vez Está pior Isso aí virou Uma bola de neve Bagulho zoado Até porque eu peguei Outros conteúdos Peguei conteúdos Do 16 bytes Peguei conteúdo Do texto Peguei o áudio Do texto Está lá Botei Acrescentei Que isso aqui É um amigo dele Que está confirmando O que ele fez comigo Que é discurso de ódio Com a galera Que é stalkear Que é atacar E difamar as pessoas E reunir grupos De pessoas Seguidores dele Para atacar Outras pessoas E outros canais O próprio testa Falou isso E eu já usei testa Diz que quer me processar Eu nunca falei processo Com testa Para começar isso Eu não sei De onde que ele tirou isso Me processa Cara Até agora Não fez nada Para mim te processar Até agora não Quem de fato Fez algo Para mim processar Para mim Diretamente Para mim Foi os empregas O 16 Bytes É outro Tudo que ele fez Aquele monte de ofensa O 16 Bytes Nunca ouvi falar Nesse arrombado Esse cara não tem culhão Não tem culhão Nem para sustentar A própria família Eu digo isso para vocês Não é homem nem para isso É um cara totalmente Descontrolado Um cara zoado É um cara que Acha que vai bater De frente com alguém E a outra pessoa Vai ficar parada Não vai fazer nada Ele vai chegar lá Vai dizer que a mãe do cara Tem que vender calcinha Que a irmã tem que vender calcinha Que o cara é um pobre fudido Que é um drogado Que é um traficante Que nem eles falaram Lá na live Do que ele fez Lá com o Sem Pregas Participou Se uniram Só que eu acho engraçado Se uniu vários canais Para derrubar um cara Eu sou um cara aqui Mas eles mesmos falam Cara Tu não edita vídeo O testa me cobrou Tu não edita vídeo Não edito cara Tu bota uma câmera E filma exatamente isso Não é uma câmera É um celular Então o conteúdo é uma merda O teu streamer é uma merda Que nem o 16byte falou assim As tuas lives são uma merda Tá sempre a galera toda lá Eu chego a pegar 500 mil contos numa live Mas é foda Porque pra eles isso é ruim Então eles vão achar sempre O meu conteúdo uma merda Porque eu falo do Playstation Como eu falei agora Bota eles pra mamar Quando eles falam de mim Eu pego o que eles falam de mim Trago aqui Eles falaram isso galera Aí o argumento em cima Sem atacar eles O argumento em cima Tanto é que o pior ataque Que o 16bytes tem De mim a ele É chamar ele De De Saco de bosta O Mega Drive Chamou de barriga de bosta E a gente falou Que se nós homens Machos Fosse uma mulher A gente nem pagando Deitaria com ele Com esse cara Aí ele já falou Que nem eu já falei Aqui Bom reforçar Ah chamou minha mulher De prostituta Mostra aí qualquer vídeo Qualquer áudio Qualquer coisa da gente Chamando a tua mulher De prostituta cara Me admiro de ti Mais uma vez Botar tua filha Que nem tu botou Tem um áudio aqui Desse cara A gente vai colocar Mais adiante na internet Estou esperando o Mega Drive Melhorar Porque esse conteúdo É do Mega Drive Não é meu Ele mandou para o Mega Drive Esperando o Mega Drive Melhorar lá Então eu venho aqui galera Fiz Mostro tudo isso Como eu estou mostrando Da RDNA E esses caras se juntaram Para me difamar Para me stalkear Para me chamar de pobre fudido Para dizer que eu sou drogado Traficante Eu tenho N prints Vocês já viram Estão nas redes sociais Quem não viu Vá lá e procura Quem quiser Me pede que eu mando Sem problema Quem tem dúvida Pô estou vendo vídeo Esse cara Dez vezes ele falou nisso Cadê? Está no meu canal Está em vídeo Está no meu Twitter Está na aba comunidade O meu canal Está em tudo quanto é lugar É só vocês querem ver Mas vamos supor Que esteja com preguiça De bebaca Estou com preguiça Me chama que eu mando para ti Não dá nada Então esses caras Chegou ao ponto agora De quererem me cancelar Esses dias eu recebi Algumas ameaças Até inclusive tem um print Que rolou aí Com 16 bytes Acho que o 16 bytes Que colocou o print lá De um perfil feminino Um perfil de uma mulher Que todo mundo sabe Que é um sonista lá atrás Dizendo que o meu agendamento O agendamento do meu canal Estava Do cancelamento do canal O agendamento do cancelamento Do meu canal Estava agendado Ou seja Estava agendado O cancelamento do meu canal Foi isso que eu quis dizer Então ela disse O teu cancelamento Está agendado Como é que eu respondi? Cancela meu ovo E me mama Esse daí Aí eles não querem nem saber Do cancelamento Eles não querem saber Da ameaça do cancelamento Eles querem falar Que me mama E meu ovo É palavrão Pô na lua de cara Não estudou cara Não sabe o que é um ovo Não sabe o que é mamar Sabe quando uma criança nasce A mamãe dá de mamar ali É cuidar cara Mamar Mamazinho Mas se tu pensa Outra coisa Dentro da tua cabeça Te fode logo Problema teu Aí o foco agora aqui Do cancelamento É de novo 16 bytes Porque o cara não faz Uma live Sem falar em mim Os caras printam Os caras clipam E me mandam Assim como cliparam E me mandaram É Esses perfis Fakes meus Comentando em live Nunca vou comentar E os otários Ele não Diga-se de passagem Ele não fez isso Ele sabe que não sou eu Ele não comentou Os 16 bytes Porque ele sabe que não sou eu Ele não falou nada Deixa eu rolar O 16 bytes Teve a cara de pau Numa live dele De dizer Eu tenho clipado aqui Mano Tenho clipado Que O meu cancelamento Estava vindo aí Que ele tem Pelo que ele disse Ele tem Influência ali Que tem conhecidos Tem amigos Que já disseram isso Para ele Não o cara vai ser cancelado Cara isso daí É como assim Mano É como uma assinatura Do fracasso Dizer assim Porra não posso bater Com esse cara 16 bytes Ameaçou matar o Mega Drive Eu vou me mandar te matar Cara Eu vou me mandar te matar Para de me chamar De barriga de bosta Mas tu que começou A falar da gente Brother Tu que me achou Cara Tu que abriu uma live Cara Tu que falou Que eu era um pobre fudido Aí a Sony ganha um gote O cara não me esquece Né O gote deles Delas tofã Vocês viram lá O que foi Que ganha o gote lá Aqui É o marginal do Xbox Aqui É gote É gote Porra e aí mano Que é gote Show de bola É gote Joga É gote Pega o troféuzinho Enfia no bumbum E joga É gote Seu pobre fudido Seu pobre fudido Seu bosta Tu acha que realmente Ser pobre é um defeito É um problema ser pobre Aí depois tenta se redimir E antes já tinha Me atacado Me stalkeado Me chamando de drogado De cheirador De dizendo que a minha mãe Vender calcinha Essa coisa Vocês já sabem Aí o cara depois Faz um vídeo lá Ô galera Todo mundo erra Peço desculpa Peço desculpa Marginal Peço desculpa Ao Mega Drive Desculpa aí Mano Isso não é coisa de homem Cara Coisa de homem Que o cara faz O cara pede uma vez Ali Ô mano Falei mal de ti aí No momento que eu tô Tava maluco aí Desculpa aí Desculpa aí Morreu aí Que nem eu tinha dito Pra ti Não quer mais Participar do Fleming Não quer mais Bater de frente Comigo Porque não tem como Só assume isso Ó cara Para de falar de mim Que eu paro de falar de ti É coisa mais simples Do mundo Mas toda vez que tu Me ataca Eu contratar com o brother Então tu abriu uma live lá Que nem tu abriu esses dias Pra falar de mim Eu vou ter que Vou ter que rebater Mano Como é que tu vai Abrir uma live Pra dizer que tem Que tu conhece Pessoas que falaram Pra ti Que eu vou ser cancelado Cancelado por quê? Bom, vamos supor Vamos supor Galera Que eu seja cancelado Beleza Cancelei Ganhei né Eu considero O cancelamento Uma vitória Eu sinceramente Eu considero O cancelamento Uma vitória Os caras tiveram Que te calar E nem fizeram Que o Xbox no grau Tiveram que te calar Porque não aguentaram A pressão De falar mal Do Playstation Porque não existe Cancelamento Que não seja Por causa de Playstation Pode ter certeza Não é um Um print De cunho racista Que exatamente Tem que ser punido Como eu já me posicionei Aqui no canal Que vai cancelar Um canal lá no Youtube Porque o print Foi feito lá Na outra plataforma Por um amigo do Sulano Não é isso Se fosse isso O Youtube já tinha 500 mil canal Cancelado aí Cancelamento É o atestado De derrota sonista Falando mais sério Agora Vou puxar um assunto Mais sério É isso mano Porque de fato Vocês vem aqui E assistam meus vídeos Vocês veem que Quando eu falo Nesses caras É porque esses caras Já falaram de mim Eles já me stalkearam Já me perseguiram Já me importaram o crime Já falaram da minha aparência Da minha mãe Da minha irmã Da minha casa Da minha esposa Já me chamaram De drogado Traficante De bandido Já desejaram Eu desejaram que meu pai Que meu pai Que tem câncer Morresse Mais rápido possível Mano Então é assim Esses caras Estão tentando de tudo Agora segundo 16 bytes O meu cancelamento Vem vindo aí galera Mas vamos supor Vamos supor 16 bytes Saco de bosta Vamos supor Saco de bosta Aprende primeiro A sustentar tua família Vocês estão tão bravos Com isso O canal do 16 bytes Não tem Thumbs Ele apagou muita coisa Também do canal dele Mas tipo o canal do Testa O canal do Sem Pregas É só a nossa imagem Lá mano O Sem Pregas Obviamente Que ele já deve ter recebido Na casinha dele Lá o aviso Ele teve que apagar o vídeo Ele apagou o vídeo Ele apagou o vídeo O meu vídeo Ele apagou Porque eu mandei ele apagar Eu corri atrás dos meus direitos Apaga essa merda aí E outros vídeos Do 16 bytes Me atacando Do próprio Testa Também já estão baixados E eu desafio esses caras Toda vez que esses caras Mostrarem algo Aliás Alguma vez que esses caras Mostrarem algo Ao meu respeito Eu desafio eles A provarem Eu tenho todas as provas aqui Qualquer coisa Eu desafio mais uma vez Qualquer coisa Melhor dizendo né Qualquer coisa que esses caras Tenham ao meu respeito Eu desafio eles A mostrarem pra galera Eles virem falando Bah o cara ataca todo mundo Mas mostra um ataque aí mano Ah mas tu chamou O haters em debate De filha da puta E mandasse o O Baltar enfiar a caneta no cu Tá e aí E aí eu tô te mandando Agora aqui ó Vai pra puta que pariu E aí Né O que que rola Todo mundo já me mandou A puta que pariu Inclusive de gente Que eu nunca falei Todo mundo já me chamou De drogado De traficante Um monte de coisa assim E eu não falei isso aí Pra ninguém mano Eu chamei o haters em debate Os sonistas de filha da puta Óbvio que chamei Porque o haters em debate É um apoiador Dos cancelamentos Galera Pra quem não sabe Ele apoia E fez live Dizendo que tava certo Cancelar a Xbox mil grau A galera dizendo Ó já denunciei a Xbox mil grau Aqui Duzentas vezes aqui Por discurso de ódio Mas onde tá o discurso de ódio Aí ele foi lá E fez uma live Ó esses canais tóxicos Tem que cancelar mesmo O cara é um hater de Xbox Tranquilo É um hater de Xbox Faz o flame Contra a Xbox Tranquilo Não tem nada a ver com isso Agora apoia a crime na internet Vamos fazer o mesmo com ele Vamos lá Denunciar o canal dele Foi isso que eu fiz Até isso os caras tentaram Tirar de contexto Então a gente tava justamente Nessa questão do rei de debate Falando o contrário Tem vídeos meus me posicionando Contra o cancelamento Inclusive contra o cancelamento Do próprio Sem Pregas Eu disse Por mais que esse cara Esteja fazendo isso Eu sou contra o cancelamento Porque é o ganha-pão do cara Todo mundo sabe Que é o ganha-pão do cara Assim como tem outros canais Que é o ganha-pão Mas se o pau que bate Chico Tem que bater Francisco Se um canal lá Cai por causa disso aqui Esse canal aqui Mesmo eu sendo contra o cancelamento Tem que cair também Pra mostrar pra galera Não faz isso aqui Senão vai cair Mas não É bem seletivo Pegaram uma causa justa Naquele print de cunho racista Uma causa justa Nobre E cancelaram o cara Na outra plataforma Em função de falar do paystation Que é o que tá acontecendo Aqui agora galera E os meus vídeos O testa Vai ser sempre assim mano Cara a cara Sem medo de errar Com culhão Pra sustentar o que eu falo Sem medo Então nunca ataquei ninguém Mandei uma puta que pariu Assim como já mandei vários E mandei eu enfiar a caneta no cu E aí Aí um que eu nem conheço lá Que não tem nada a ver Antes Antes ainda De botar esse print lá Foi lá e falou Que é o caso do Sem Pregas Ah você é um pobre fudido Um cracudo Um drogado Um cheirador Me estalpeu aqui Me estalpeu lá Tem vários Vários prints aí Nas minhas redes sociais Do grupo dele lá No facebook Fazendo misérias lá Falando da família Da casa De todo mundo Irmã Mãe Pai Tudo Aí vai um Um saco de bosta Queremos defender ainda o Sem Pregas Que é o 16 Bytes Agora ele faz esse discurso Ainda quer falar Pensa uma coisa comigo aqui 16 Bytes Como é que tu quer falar De flame war Tóxica Tu ameaçou um cara de morte Tu botou a família Tu botou a mãe Dos caras no meio Tu falou um monte de merda Para aquela menina Que por mais errada Que esteja Por ter um caso Extra conjugal Não é tu um saco de bosta Que vai julgar Cara a tua reputação É suja Para o resto da vida Para o resto da vida Se tu tem filha mesmo Que eu até nem sei se tem Que o cara mentiu Falou lá para o Mega Drive Que tinha uma filha Que tinha morrido Chorando Estamos tudo aqui Se tu tem mesmo Imagina tua filha Para o colégio E um cara chega lá E mostrar o que o pai dela Está fazendo Ameaçando os outros De morte Imagina um amiguinho Na escola Eu tenho pena De uma criança assim Eu tenho pena E foi vocês mesmos Que fizeram isso Vocês mesmos Que expuseram a família De vocês Ele mesmo Falou da filha A gente só escutou o áudio Perdi uma filha Tem uma filha O que é isso Tua reputação é suja A única coisa Que tu vai poder respirar É quando tu parar De falar de mim Ou quando me cancelarem Por falar mal Do Playstation Porque é demais Qualquer um Que tu fale Eu tenho mil Para te provar o contrário Quando tu fala Que eu ataco Eu tenho aqui provas Que eu não ataquei ninguém Tu eu nunca falei em ti Para mim Tu era mais um sonista Saco de bosta Que não faz porra Nenhuma da vida Um fracassado Assim como o Testa Está lá no meu Twitter O Testa vive De canais caixistas Vive da imagem Dos caixistas De fã De fã A vontade do fã Fala um monte de merda Ofende o cara Expõe a aparência Do cara Expõe a imagem Do cara Como se o cara Não tivesse uma filha Que visse aquilo Imagina na escola Da filha do Duffy Alguém chegar com a imagem No celular Dizendo que teu pai Aqui sendo ridicularizado Aí não tem família Né E esses canais Que querem proteger Com 16 bytes É um Que quer proteger Os sem pregas Quer proteger O Testa Vocês vão lá primeiro E olhem o que eles estão fazendo E proteger de que Se quem está errado São eles Então é o seguinte Toda vez que vocês Baterem de frente comigo Em qualquer âmbito Qualquer âmbito Judicialmente Aqui no YouTube Falando de videogame Pessoalmente Vocês vão perder Vocês vão perder A única solução De vocês É se unirem Mais uma vez E tentarem me cancelar É o que sobrou E mesmo assim Eu vou voltar E nem eu estava dizendo Ai me cancelaram Eu quero saber O motivo Que vocês querem me cancelar Tem que ser homem Dizer cara A gente vai te cancelar Porque tu está falando mal Do Playstation Mas não estou falando mal Estou mostrando para vocês A merda que é o Playstation É isso que eu estou mostrando Para vocês Ou eu inventei Que o Playstation Não tenha RDNA full Eu inventei Eu inventei Que o Playstation Não tem retrocompatibilidade Tem uma retrocompatibilidade Com o Playstation 4 Toda cagada Não tem com 3, 2, 1 Eu inventei Que o Playstation Tem o SSD Só de 640 e poucos gigas Enquanto o do Xbox Series X Tem um Tera Eu não inventei Eu inventei Eu inventei Eu inventei Que a Sony Baniu um monte de cara Para tentar roubar O serviço da Sony No qual eu tenho aqui Posso assinar o Game Pass Aqui no Brasil Então é isso que vocês Tem que aprender Separem as coisas Agora criaram Perfis fakes A meu respeito Para simular Que eu estou comentando Não vou comentar O que eu quiser falar Para vocês Eu falo aqui E é interessante Porque por exemplo Na época O 16 Bytes Queria defender O Careca Sem Pregas Mas ele Ele desconsidera Ele não enxerga Tudo que o Sem Pregas Fez antes Ele quer defender Porque eu estou reclamando De ser atacado Então ele não Sem Pregas está certo Ele te atacou Porque tu merece Mas por que eu mereço Se eu nunca falei nele Ah mas tu falou mal Do Playstation Pô então assume Pô cara Nós estamos te atacando Que tu está falando mal Do Playstation Então é um cara Que não tem culhão Não sustenta nem os peigos dele Que dirá o que ele fala O cara fala uma coisa Hoje daqui a dois dias Está falando outra Aquele cara lá Que era namorado Da guria lá Namorado virtual Um dia era muito amigo dele A gente tem áudio aqui Do cara Metendo o pau Depois no cara Chamando o cara De tudo também Um cara que não consegue Conservar nem amigos Aí o cara voltou A falar com ele lá Mas isso aí Não tem como existir Amizade cara Num lugar desse Não tem Aí apagou Pedido de desculpa Apagou O suposto Veite que ele tinha feito Inclusive Acabou no veite meu Boca aberta Não tem de porra nenhuma Então isso que eu digo Pra vocês cara Se o meu canal é ruim Se o meu conteúdo é uma merda Se eu sou um bosta Se As minhas lives são ruins Se vocês sabem que as minhas lives são ruins Porque vocês me assistem O que vocês querem falando de mim Se eu sou irrelevante O que vocês querem falando de mim Simplesmente esquecer Esse cara aí mano Porque não dá cara Toda vez que vocês falam de mim Eu venho aqui Provo o contrário Do que vocês estão falando Desafio vocês A mostrar o que estão falando de mim E vocês nunca mostram Aí eu venho aqui Mostro os áudios Mostro o vídeo Do Sem Pregas Mostro os prints De cunho racista Do Sem Pregas Mostro o vídeo Que ele fez de mim Tá no meu canal Mostro as redes sociais Dele em Facebook Os caras me stalkeando Com o discurso de ódio Dele lá Ele lá Induzindo a galera lá A falar o que quisessem Pra mim lá No grupo do Face Venho aqui Mostro 16 bytes Atacando Chamando o cara De pobre fudido Nunca chamei o cara De pobre fudido E mesmo que chamasse Me defendendo Ainda assim Diz já Minha própria advogada Falou Uma vez que esses caras Usam a tua imagem E te difam Na internet Automaticamente Eles pedem o direito De imagem Sobre aquele vídeo Que tá a tua cara lá Então sempre O teste é outro Um bosta Coitado testa Tu é um bosta Tu não é ninguém Essa merda Só fala merda Relação de videogame Tu é um bosta E eu é outro Que não tem culhão Pra sustentar a filha O filho A mulher É nós que estamos sustentando É só entrar no teu canal Não adianta você Ficar bravo com isso Isso não é uma ofensa Quando eu digo sustentar É sim cara Tu tá com a minha imagem No teu canal Cara Para um pouquinho Tu fazer um vídeo Com a minha imagem Lá não é ofensa Eu dizer que essa imagem Minha que tá lá Tá te dando Retorno financeiro E sustentando a tua casa Aí é ofensa Eu dizer que tá comprando Um sapato Pro teu filho Pra tua esposa Com esse dinheiro Que tu tá pegando Com a minha imagem Aí é ofensa Para aí A minha imagem Lá não é ofensa A imagem do Dufão Sempre lá fazendo Montagem do Dufão Lá não é ofensa Do Tifão Depende do Tifão ainda O cara não foi cancelado O que vocês querem Falando do cara Então galera Eu vou fazer sempre Um vídeo meio longo Assim pra vocês entenderem Passo a passo Então esses caras Estão perdidos Agora se uniram Pra me ameaçar De cancelamento Vocês já viram Esses caras Rebater o que eu falo De Playstation Alguma vez Vocês viram eles dizer Olha aqui O que o Marginal Falou tá errado Tá ruim aqui Ele falou uma merda Pera aí um pouquinho Rebate a RDNA Rebate os Teraflops Rebate a retrocompatibilidade Rebate os exclusivos No Day One Rebate o Xcloud Rebate aí o SSD Rebate as políticas Pro consumidor Da Microsoft Que eu falo aqui Que a Sony não tem Eu já falei E esses caras Nunca vão fazer isso O que eles vão fazer Ah é um pobre fudido Ah porque a mãe dele Vai vender a calcinha Ah porque ele é drogado Ah porque ele é cheirador Ah vamos se unir Pra cancelar É isso que esses caras Vai fazer a vida Desses caras É isso mano Videogame Eu sou um cara assim mano Cara Eu tenho culhão cara Tenho culhão Pra chegar aqui E botar cara Se tiver um dia Que chegar aqui E dizer com um cara assim Qualquer um desses caras Inclusive Chegar aqui e dizer Ô mano Eu fiz algo errado aqui Eu falei tal coisa aqui E não era pra mim Ter falado isso aí pra ti mano Dá pra ti me desculpar Uma grão vai me dizer Não não te desculpe Beleza Mas eu estou te pedindo desculpa Beleza Vou morrer aqui Aliás Vai morrer aqui E não vou Não vou mais falar em ti Acabou mano Morreu pra mim Morreu Se o cara chegar pra mim Em off Dizer isso aí pra mim Ô mano Vamos acabar com essa zoeira aí Mano Morreu cara Mas enquanto vocês quiserem A guerra Eu também quero Eu não vou baixar Eu não vou arredar um milímetro Saiu do flêmio Eu saio também Não tem problema Mas eu saio dentro Dentro do óbvio Eu não vou pegar e criar provas Contra mim Que é o que vocês estão fazendo É óbvio que eu não vou fazer isso Vocês não Vocês cometem um crime Vocês estalqueiam Vocês perseguem Vocês difamam Imputam crime Chamam de drogado De pobre fudido Atacam a mãe Atacam o pai Atacam a irmã Vocês não tem cabeça Pro flêmio e morro Por isso que vocês saem Eu sou o flêmio Entende isso Eu sou a porra do flêmio Agora cara Eu mando no flêmio Eu digo quem pode Quem não pode Quem aguenta Melhor dizendo Poder todo mundo pode Quem aguenta O cara vai bater comigo Não vai aguentar Eu já sei disso O cara vai bater no flêmio Olha comigo Ele não vai aguentar Ele não vai Porque ele não vai ter argumento Passa pano Por exemplo Não existe conta Que o passa pano faça Que ele me comprove Que 12 é menor que 9 A RDNA foi uma Que ele falou tanto A RDNA está aí Um especialista A gente vai fazer o que? A gente vai acreditar Num especialista Um cara que abriu Especialista no assunto Que foi lá E passou o fio de ver Que a gente vai acreditar Num arrombado Que está assim como eu Atrás de uma câmera Sentada Em uma cadeira suja Na internet Sem prova Não vão acreditar Em mim Ninguém vai acreditar Em mim sem prova Eu tenho que provar O que eu estou falando 12 Teraflops é prova SSD é prova Retrocompatibilidade Full Com toda a família Do Xbox Toda a família É prova SSD alienígena Do Playstation 5 Eu não viro nada 600.5 GB Do Xbox Series X É um Tera Vocês veem os caras Rebateram isso Exclusivo no Day One Tem Os exclusivos que eu gosto Jogam no Day One Então você juntou Esse monte de pobre Fudido Que eles gostam de me chamar Um monte de pobre Fudido Assim como eu Eles me chamam De pobre e fudido Só que tem uma diferença Nós todos somos pobres Porque eu sei Que vocês são pobres Que nem eu Eu sei Não adianta vocês Bancar de ricão Eu sei que vocês São pobres Que nem eu A única diferença É essa É que eu sou pobre E vocês são pobres Mas vocês são fudidos Eu não sou E a prova disso É eu botar minha cara Aqui com tudo isso Que eu estou falando Galera Ficamos por aqui Para aquele velho Recadinho de sempre Eu sou A porra do fleme Ficamos por aqui